Oi meninas e meninos, hoje eu vou gravar um vídeo que é abrindo essa LOL Pet Surprise junto com vocês, caseira, que eu mesma fiz. Eu fiz um vídeo aqui no canal que era abrindo LOL caseira e vocês gostaram muito e tinha muita gente pedindo e eu resolvi trazer aqui novamente pro canal, só que dessa vez LOL Pet. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixe bastante like pra eu saber que vocês gostaram e querem mais tipos de vídeo sim, tá bom? Bom, então vamos começar a abrir. Essa aqui também deu trabalho. A primeira camada. A dica. Um coração partido, mais uma pedrinha de gelo. A segunda camada. A dica, cadê os adesivos? Aqui. Os adesivos. Aqui é a caixinha de areia. Aqui são os pacotinhos. O guia do colecionador e mais um pacotinho. Então vieram um, dois, três, quatro saquinhos. E a embalagem ficou assim. Eu achei muito fofo. Primeiro eu vou mostrar o guia do colecionador pra vocês. Esse é o guia do colecionador. Então vamos ver qual que a gente tirou, não é mesmo? Vamos começar a abrir por esse. Gente, é a pazinha. Olha que fofa. Uma vasilhinha. Que gracinha. Qual será o nosso low patch, hein? Tô ansiosa. Olha que gracinha. Acho que isso é a coleira. Rosinha, muito fofa. E por último, o nosso low patch. Olha que linda. Que gracinha. Muito fofa. Bom, agora vamos abrir a nossa caixinha de areia. Pra ver se tem alguma surpresa aqui dentro. Ela é assim. Deixa eu tentar focar pra vocês verem. Que legal. Tem areinha. E tem brilho também. Muito fofa. Agora vamos pegar a nossa pazinha. Olha, já achei alguma coisa aqui. É um osso, meninas. Olha. Muito fofinho. Bom, eu vou mostrar mais de perto. Pra vocês verem melhor. Aqui tem a caixinha de areia. Muito fofa. Aqui tem a dica. Os adesivos. O nosso pet. Um ossinho. Que a gente encontrou na caixinha de areia. Uma vasilinha. Apazinha. E o guia do colecionador. Eu tô achando que o nosso low patch é essa aqui. A Lily. E ela é rara, meninas. E aqui também está dizendo que ela troca de cor. Vamos ver. Se ela troca de cor mesmo. Bom. Já peguei a água gelada. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá bem gelada. Agora eu vou colocar nesse recipiente. E olha. A Lily. Ela está dessa cor. Vamos ver se vai aparecer alguma outra coisa estranha. Ou colorida no corpinho dela. Meninas. Vocês estão vendo na cabecinha dela? Olha, meninas. Apareceu umas manchinhas. Que legal. Eu amei. Bom, meninas. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam aí no canal. E coloquem nos comentários. Se vocês preferem essa low patch. Ou a outra low que eu fiz. Bom. E é isso. Até o próximo vídeo. E coloquem nos comentários. Se vocês querem que eu grave mais vídeos de low.